Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Gurejo, diretamente aqui de Pernambuco. Eu vou vos trazer uma notícia rapidinha. Você sabia que o Senado, tá? Ele aprovou ontem o projeto de lei número 669 do ano de 2020. E o que diz esse projeto de lei que afeta diretamente a mim e a você, tá? Ele diz que está proibido o corte de fornecimento de água e de luz em vésperas de feriados, tá? E nas sextas-feiras, vésperas de final de semana, tá? Esse projeto foi aprovado, tá? E passa, vai agora pra o Crivo, né? Ali, pra sanção presidencial. É uma vitória pro cidadão brasileiro. Projeto de lei 669 do ano de 2019. Aprovadíssimo ontem. Tudo de bom pra você. Tchau.